Não adianta mais Você abusou demais Já não temos condições para continuar Onde eu andei você andou Onde jurei você jurou Onde chorei você chorou Minha proposta você aceitou Amei demais você abusou Meu coração você maltratou Tudo que fiz você jogou Do que eu era nem sei quem sou E vai pra onde? Lá pro inferno Com o seu amor Só eu amei Você não me amou Foi num baile em Assunção, capital do Paraguai Quando eu ouvi as Paraguaias Sorridentes a bailar E ouvi o som de suas guitarras Quatro copos a cantar Calopeira, calopeira Eu também entrei dançar E aí gente, de novo Quando eu bailo em Assunção No capital do Paraguai Quando eu ouvi as Paraguaias Sorridentes a bailar E ao som de suas guitarras Quatro copos a cantar Calopeira, calopeira Eu também entrei dançar E aí gente, vocês sabem que agora É aquela parte mais aguda da música, não é? Eu tô um pouco cansado hoje A voz não tá lá, grande coisa Tô vendo que vocês estão cantando tão afinados Queria pedir um favor então Eu conto até três E vocês fazem um agudo pra mim Fechou? Fechou ou não? Todo mundo lá atrás também Bora Um, dois, três Galo Galopeira Galopeira Nunca mais esquecerei Galopeira Galopeira Pra matar minha saudade Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei ùh Algo O que é isso?